O presidente Lula, que diz que começou a colocar as pessoas ricas no imposto de renda após assinar a medida provisória. A live do presidente dessa semana tem um monte de coisa bem interessante, mas nós pensamos essa aqui porque ele usa a expressão que foi justa e sensata essa medida de taxar os mais ricos e proteger os mais pobres, segundo o Lula. Vamos ouvir o que ele disse. Nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco. Porque só desconta mesmo de quem vive de salário. As pessoas que vivem de rendimento, as pessoas que recebem lucro no final do ano, terminam não pagando imposto de renda. Então o que nós fizemos é uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres. Vamos lá. Daniel, o Lula está no caminho certo? Ele está protegendo os mais pobres quando ele taxa os ricos? Claro que ele está protegendo o Paulo. Ele está fazendo uma política de esquerda. O governo dele sempre pautou por esse público. E com certeza ele busca. Ele fica falando desse equilíbrio, até porque ele pretende ajudar muito mais os mais pobres. Porque a quantidade dos ricos é uma minoria muito pequena no Brasil e que não tem um apoio para ele, para o governo dele. O Carlos Eduardo Noronha, eu falei que eu seria contra a certeza. Não, eu sou classe baixa também. Então acho que essa taxação dele ali vem de encontro ao governo dele. Nada surpreende e acredito que ele vai favorecer durante todo o seu mandato a classe mais pobre. O que ele puder colocar imposto, cobrar os dos mais ricos, ele vai fazer, porque ele só ganha ali a popularidade dentro do nicho de voto que ele tem. Fernando Pão, em um minuto, ricos pagando imposto de renda. É a política do Lula para proteger os pobres? Paulo Caetano, eu não vejo o Playboy presidente pagando imposto por gastar 25 milhões em hospedagens e em hotéis de luxo pelo mundo afora. Eu não vejo ele defendendo pobre nenhum, porque o pobre hoje, Paulo Caetano, aqui no Brasil, uma diarista aqui em Curitiba está ganhando em torno de 200 reais por dia. Então você vê, se vai falar que a tua diarista é rica, ela tira 4 mil reais por mês e tem dificuldades para viver. Não, senhor. O Lula tinha que cumprir o mínimo para ser verdadeira a afirmação dele se tivesse dado isenção de imposto no que ele falou durante a campanha eleitoral, em torno de 5 mil e 500 reais. Só isso. Mas Lula é só narrativa e ponto final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos se ater aqui. Varrigão, eu quero te ouvir sobre a fala do Lula na live e se essa política é uma política de fato justa e sensata. Você está cumprindo o que prometeu, né? Toda política do governo é voltada para isso. E taxar os super ricos, os caras que tem offshore, que tem fundo, são 2.500 pessoas só, ganhando muitas vezes pouco mais de 1% do que o resto do país. Então tem que taxar mesmo isso aí, não tem que discutir. Mas eu queria colocar o que o Walter, que é telespectador, enviou para mim, eu achei muito interessante. É provável que muitos da bancada sejam contra a taxação de super ricos somente por ser contra o Lula ou se acharam e esperaram ser um super rico. Alguém espera ser super rico aqui? Eu espero. Andar de lancha, essas coisas. Mas com certeza. Sempre espero. Tu acha que vai ficar andando de carro? Não, eu acho que nada mais correto do que um governante tinha que fazer. Pâmela? Ô, Caetano, eu sinceramente não sei se essa é a melhor forma de, por exemplo, proteger os pobres, né? Que em outros países, outras experiências mostraram que esse aumento de taxação das grandes fortunas, dos ricos, como está se dizendo aí, acaba acontecendo na sequência uma fuga de capital, uma fuga de investidores desses locais. E isso, sinceramente, pensando em geração de emprego, renda, enfim, não é bom. Se a gente for bem simplório partir dessa análise de lanche e tudo mais como foi dito aqui, uma lancha para ela estar funcionando, ela tem que ser guardada numa marina, ela tem que ser limpada por pessoas que trabalham ali, tem o piloteiro. Então, todas essas pessoas têm o imóvel que é alocado para guardar aquelas lanchas. Então, tudo isso, por mais que seja um serviço voltado a ricos, gera emprego, gera renda para pessoas humildes, para os pobres, por exemplo. Então, eu, sinceramente, particularmente, não vejo como algo inteligente esse aumento de taxação dos ricos. Porque esse negócio de que rico não paga imposto de renda, que rico não paga imposto, isso é uma grande mentira. Qualquer pessoa que for analisar de forma séria e qualquer compra que se faça num supermercado e acha que a gente compra no mesmo lugar, qualquer pessoa que tem imóvel tem que pagar os seus impostos, qualquer pessoa que faz movimentações financeiras paga suas taxas ali para os bancos, qualquer pessoa que traz dinheiro de fora tem que pagar o IOF. Então, na verdade, isso aí se trata não de taxação dos ricos, mas um aumento já nessa taxação que já existe. E, ao meu ver, o que vai acontecer é que vai espantar muita gente que talvez gostaria de investir aqui ou já está aqui. Vão migrar para outros países que não são tão agressivos com relação a quem tem dinheiro, quem tem fortuna. Sem falar que é um desestímulo a geração de capital, que eu também não acho que seja saudável. Namã? Olha, o nosso sistema, vamos dizer, econômico, financeiro, fiscal, ele é muito confuso, é uma coxa de retalhos. O rico deveria se presumir ou ele deveria se tornar rico, e existem muitos que são assim, são pessoas que trabalharam muito, que têm méritos, que conquistaram essa riqueza. Existe, a gente sabe disso, todos nós sabemos, outros que conquistaram isso por outras razões, que não são exatamente pelo seu mérito. Então, acho que precisa ser feita uma diferença nisso. O que eu quero dizer é que, se o rico é um empreendedor, se ele coloca os seus recursos para funcionar, para gerar riquezas, para produzir trabalho, produzir emprego, ele deveria, vamos dizer assim, ser taxado ou visto de uma outra maneira. Agora, essa especulação financeira que acontece no momento no nosso país, que faz com que os ricos coloquem o seu dinheiro lá no banco, e, a partir dali, eles fiquem, vamos dizer, vivendo sem nada a produzir, isso, sim, deve ser tratado com mais rigor. Há uma clareza nisso quando você vive em qualquer outro país. Os ricos, em outro país, eles se juntam para beneficiar o processo capitalista, ou o processo de produzir riquezas para as pessoas. É por isso que, em outros países, a classe média é um grupo maior. Por quê? Porque eles trabalham, têm mérito, conquistam, e é muito difícil um rico ficar fazendo o tipo de coisa que muitos fazem aqui. Faz o lobby por baixo do pano para ter benefícios. Aí, sim, esses deveriam ser taxados. E os próprios políticos deveriam, e eles sabem quem são, porque eles vão lá receber a ajuda desses ricos por trás, e dinheiro para a campanha e tudo mais. Então, estes políticos deveriam ser mais coerentes na hora de produzir essa taxa que eles estão dizendo aí que deve ser colocado para o rico. Deve haver uma separação. Em outros países, as entidades sociais, as ONGs, todo o benefício que um rico coloca nessas entidades, eles têm desconto do seu imposto de renda. Por isso, as universidades, as escolas, as grandes... aquelas entidades que beneficiam a população, elas têm que prestar contas no imposto de renda, têm que dizer quem deu a ajuda lá. Aqui, a gente não tem nada. As pessoas contribuem, o rico contribui para uma entidade, não recebe nenhum benefício, quase nada para isso. Eles produzem, e aquilo que eles produzem, também eles são taxados, como as demais pessoas. Então, eu sou contrário a essa especulação financeira. Eu acho que esse tipo de investimento que tem sido feito deve, sim, ter uma taxação maior. Agora, aqueles que estão produzindo e são empreendedores, esses devem ser respeitados e eles deveriam ser tratados de uma maneira diferenciada. Olha, primeiro ponto, se o Lula estivesse se preocupando com os mais pobres, ele não colocaria apenas a isenção de taxação a dois salários mínimos, e sim R$ 5 mil, como foi prometido na campanha. Primeiro ponto. Segundo ponto, só nós estamos dando audiência para a live do Lula, mas tudo bem. Essa medida provisória, eu tenho certeza que ele tem 27 artigos e ele não leu nada. Eu não li ainda, mas o que dá para perceber aqui, de forma bem superficial, é que há uma deficiência da Receita Federal, então, em pegar todo mundo e ver quem realmente está sonegando o imposto, seja o mais ricão ou o pobre que tem dois salários mínimos e que tem que declarar imposto de renda. Então, tem uma deficiência. A Receita Federal é responsável por conta disso e tem que realmente fazer um pente fino, não é passar pela peneira e ver e falar, ah, fui sorteado, vou ver se realmente sonegou. As offshores, que ele acaba falando, com todo respeito, a maioria dos offshores é só políticos ou amigos de políticos que tem fora, tá? Então, beneficia, sim, questões políticas envolvidas. Agora, empresário, é raro ter. Empresário aqui, que fica aqui na base, aqui, dando emprego, sustentando aí muitas pessoas, pagando imposto em dia, vai ser realmente criminalizado, porque é criminalizado nas palavras do próprio Lula, quando ele realmente parece que força o pobre e o rico. Agora, um contra o outro. Na verdade, o problema disso aqui, tudo, né, é a forma como ele está se expondo e colocando isso para a população. E é equivocada. Não tem que taxar o super rico. Todo mundo é taxado. Você é a favor de manter a desigualdade? Por exemplo, tem que ser sim. O pobre fica pobre e o rico contra o rico. A Pâmela falou da lancha. Tem que ter imposto sobre a lancha. Isso eu concordo. O rico pagando mais imposto que o professor de IPN. Ok, sim, caminha no final. O rico pagando mais imposto também. É o seu próprio veneno. Veneno? Olha só. Então, essa questão da taxação tem que ser muito bem discutida. Bom, a medida provisória tem 60 dias, mais prorrogado 60 dias. Então, vai ter que ver com o Congresso para discutir isso aí para depois virar uma questão de lei.